Tem um livro do Rabino Ginzburg, que é Kabbalah e Meditações para as Nações. É um livro fantástico, muito bacana. É um livro muito especial mesmo. Ele dá uma diretriz, uma direção para Brunhó. E a gente traduziu. Está só acabando o final, o final da diagramação. Essa semana está entrando na gráfica. Dentro de um mês vai estar disponível para todo mundo. Vale a pena comprar? Oi? Eu trago aqui para vocês adquirirem. Bom, Rabino, você também só mencionou no site que o menino não precisa cumprir as 39 leis, né? Ok. Então, a gente não tem obrigação. Mas, assim, né? É uma coisa positiva. É uma coisa positiva. É uma coisa boa e positiva. O menino não pode cumprir o Shabbat de acordo com as 39 proibições que existem no Shabbat. Mas, ele é um dia, inclusive, nesse livro, o Rabino Ginsworth, ele dá uma diretriz para o menino como se... como se... como se... como interagir com o Shabbat, com as festas judaicas, com outras preceitas judaicas. Ele escreve o Shabbat, um dia que o menino deve usar para meditar, para rezar, para estudar mais a Torá. Então, ele dá uma orientação nesse sentido, nesse livro também. Onde é que a pessoa deve usar mais para estudar? observar o... quando começa o Shabbat, e antes do sol se for, e tudo isso. Mas, sobre o Shabbat, em que sentido você falar? Não, não digo assim, que é o valor... isso que eu ia perguntar para o cabelo, sem a denso, né? Acender a vela, o Shabbat, né? Não é proibido, pelo menos, acender as velas de Shabbat. Então, eu estou falando assim... Mas, ela fica a noca, é um pouco diferente, mas não é proibido. Aí, eu estou falando assim, é uns 40 minutos antes de começar o pôr do sol, né? Mais ou menos, o tempo, deixa eu falar assim, né? Em São Paulo, as mulheres judias acendem velas 18 minutos antes do pôr do sol. É nesse sentido que eu estou falando. Começar antes de respeitar a vida lá. É nesse sentido. A vida lá também, né? A vida lá também, né? A vida lá também, né? Tem essa obrigação? Não tem... Não é obrigado. Não é obrigado, mas é... Mas ele pode, se ele quiser, voluntariamente, fazer isso, né? Ah, eu sempre queria saber. Reunir a família, fazer aquilo... Isso é muito bom. A gente não tem a lei de... com relação ao fogo, né? A gente pode cozinhar, sim. A gente pode cozinhar, né? Então, aí reunir a família, falar sobre o doutorado, porque na mesa, quando a gente tem um... É importantíssimo falar o doutorado, trazer Deus para a nossa mesa, né? o doutorado seria uma prática que nem lua, fazer... Sempre, se estiver reunido nas refeições, trazer a chave da mesa. Sim. É importante, né? Sim. No sentido, né? Sim, muito bom. Dar o salvo, o salvo do perdido, né? Dar o salvo tem todo mundo, né? É a reunião. Muito bom. Bem, gente, eu acho que... Eu acho que... Eu não sei exatamente o que um bebeu faz no Shabbat, mas a gente não poderia ter um passo a passo, pelo menos, o que a gente pode fazer, ou o que a gente tem que fazer, o que a gente poderia fazer. É verdade. Ok. Porque é assim, o que acontece no caso do Benenor? O pacto de Deus com o Benenor são sobre os sete preceitos, né? Que incluem outras coisinhas. Por exemplo, fazer a bênção dos alimentos, né? E outras coisas. No Talmud, ele traz 30 coisas que o Benenor deve fazer. A gente pode ver. Os outros é muito individual de cada um. Ou seja, a pessoa pode fazer como um voluntário, não como um obrigado. Então, o Benenor, que ele quer, por exemplo, Ah, eu quero comer carne caché. Ok. Perfeito. Não só que ele pode, de acordo com o Maimonides, ele é recompensado por isso. Ah, não quero comer carne de porco mais na minha vida. Perfeito. Não só que você pode, senão obrigado por Deus. Um Benenor que come porco, vamos dizer assim, não será castigado. Acho que não é essa a nossa preocupação aqui, mas não será castigado. Um judeu que come carne de porco, ele é castigado futuramente. Deus vai chamar ele em cima e falar, meu amigo, olha só. Ele não come judeu. Ele pode comer. mais um Benenor, isso não vai acontecer com ele. Vai chegar no mundo vindouro tranquilo. Ok? Mas se ele quer por voluntariado, ele quer se voluntariar, ele fala, olha, não quero mais comer porco, não sinto bem. Ok. não só que ele pode, ele até tem uma recompensa por isso. Não quero misturar carne com leite. Ok. Mas isso é uma coisa muito individual, que vai de um por um. E não seria talvez o meu papel transmitir para um grupo, assim, em conjunto. É uma coisa mais individual e pessoal de cada um. Mas aqueles que querem, com certeza, podem encontrar na literatura judaica hoje em dia, com a internet principalmente. muita fonte sobre isso. Mas, enfim, eu não sei. Não é bem complicado a gente ser pela metade? Tipo assim, se a gente não tem uma ligação, eu acho assim, a gente fazendo bem feito a nossa arte, na verdade, a gente se espiritualiza mais. É assim, é complicado. Ah, eu vou escolher o que eu quero fazer do judaísmo. Porque eu acho que o judaísmo não é pela metade, ele é inteiro. Então eu acho assim, só assim, essa convivência que a gente está tendo, conhecimento que a gente está adquirindo, e assim, tendo sinceridade no coração, acho que já está agradando em Deus de uma forma... Com certeza. Com certeza. Então eu acho assim, que a gente não tem que se apegar, porque assim, eu acho complicado. Você nasceu dentro dessa cultura, depois de passar isso desde o berço. Ou seja, toda a sua família já convive com isso muito do meu tempo. É complicado a gente querer fazer isso, porque a gente não é dessa cultura. Nossa família, nossos amigos, os familiares é diferente. Mas como é que a gente vai ser pela metade? Isso é o que eu penso, né? Então eu acho que a gente tem que se preocupar com a essência da coisa, não assim com... Com... Os detalhes. Não, mas a... Os detalhes. A complexidade toda. Confesso, agora eu vou. Você como bengorra, não tem problema nenhum. Você pode comer o bacon ou sei que o presunto, não tem problema. Da minha parte, não sei que o cardiologista vai falar da minha parte, não tem problema nenhum. Legal, pessoal. Então tá bom. Então se Deus quiser, voltamos a nos encontrar daqui a duas semanas. Mais pra frente, a gente pretende que se torne semanal. Mas por enquanto, duas semanas... Daqui a duas semanas, se Deus quiser, carnaval, peraí, quando que é? É no próximo domingo, né? No outro já não... O pessoal já tá de volta, né? Então daqui a duas semanas voltamos, se Deus quiser. Ok. Obrigado. Que isso, um prazer.